Pedro, é interessante que os candidatos estão tirando várias cartas na manga. Ontem também com a reunião lá do Elmar Nascimento, a gente ouviu que ele falou até sobre a disposição de mais recursos, de emendas, as chamadas emendas de comissão, que eram as antigas filhotes das emendas de relator no passado, que ficavam sobretudo ali na órbita do presidente da Câmara, Arthur Lira. Falou também sobre a relatoria do orçamento, que é algo que brilha aos olhos dos petistas, a formação de um bloco que pudesse compor com o PT e desse, portanto, maior poder ao partido do presidente Lula, maior disposição também na mesa diretora, que é algo que o outro lado fala, bom, mas tem que seguir a proporcionalidade, está vendendo terreno na Lua. Tem argumento para todos os lados, para desmanchar o que está sendo apresentado por um candidato ou por outro. A gente está na expectativa, Pedro, especialmente, por isso que eu fiz a brincadeira com a Isabel Mega, da reunião das 5 horas da tarde, quando o Hugo Mota vai sentar junto da bancada do PT. Ele teve um jantar recentemente, mas aí me explicaram, ele não teve com toda a bancada, agora ele vai ter a oportunidade de conversar com todos os deputados, inclusive com os dissidentes, aqueles que flertam com o Eumar Nascimento e com o Antônio Brito. Aí que está a questão, porque os dissidentes ainda não estão convencidos. Eles são a maioria? Não. Mas eles fazem barulho, Pedro Wenceslau, e estão usando ainda o PL da Anistia como moeda de troca. Querem a garantia, a palavrada de Hugo Mota, de que esse projeto não vai andar, de que ele será enterrado. Agora, o acordo feito com a cúpula, o argumento tem sido esse, o acordo feito com a cúpula do PT. Aí os deputados dissidentes dizem, bom, mas não passou por nós. Foi um acordo feito ali com a liderança, com a presidência, e nós não fomos informados, portanto, a gente não chancela esse acordo em torno do PL da Anistia com a criação da Comissão Especial. Pedro, é muito interessante a gente olhar para isso, porque isso vai ditar para onde vai o barco do PT. Tem muita gente querendo firmar o apoio ao Hugo Mota já nesta semana, e tem gente falando até em levar a voto internamente. Bom, existe uma diferença entre a bancada do PT e a bancada do PL, que é a disciplina. O PT pode até discordar internamente, costuma acontecer isso. O PT é um partido formado por várias correntes, tem deputado de todas as correntes ali na bancada, mas quando eles fecham questão, anda todo mundo em bloco, seguem a orientação do líder. O PL tem a ala bolsonarista e tem o PL mais pragmático. A ala bolsonarista segue a orientação de Jair Bolsonaro. No caso do PT, tem três pontos na mesa que eu colocaria. Primeiro, o centro da discussão ali para o PT é o cargo da primeira secretaria. E é essa demanda que o partido tem, como nós já conversamos aqui, a primeira secretaria é uma espécie de prefeitura da Câmara, é um cargo que tem muitos cargos embaixo da pessoa que assume. Segundo lugar, a questão da anistia. Eu acredito que o PT vai ceder nessa questão da anistia, desde que ela não inclua Jair Bolsonaro. Até porque parece um pouco inevitável, diante do apoio que o projeto tem na Câmara, apoio que não se resume ao bolsonarismo. Sem Jair Bolsonaro, o projeto da anistia tem a adesão do centro, da centro-direita e da direita, e obviamente dos bolsonaristas. Então, o PT, se insistir nessa tecla, vai ficar isolado. Então, eu sinto que o partido está tensionando, está esticando a corda, para chegar na hora de fechar a questão, bater o martelo, e falar, tira o Jair Bolsonaro dessa história. Aliás, se não fosse Jair Bolsonaro, talvez o projeto da anistia já seria aprovado agora esse ano ainda, no apagar das luzes do Congresso Nacional. E a terceira questão que se coloca são as comissões. Então, o PT quer a garantia de que ele vai ocupar, por exemplo, a CCJ, se não no primeiro ano, no segundo ano, da próxima legislatura, que foi o que aconteceu nessa atual legislatura. Começou com o Rui Falcão, passou para a Carolina Detone. Foi um acordo que contemplou as duas maiores bancadas, PT primeiro, depois PL, nessa ordem. Então, acho que é natural que assim que o Hugo Mota chegar nesse entendimento com o PT, vocês vão ficar no primeiro ano, no segundo com a CCJ, a gente vai dar a vice-presidência da Câmara, a primeira vice-presidência para o PL, a secretaria-geral para o PT, alguém do PT, e a questão da anistia, vamos tirar o Bolsonaro. Aí a questão, a equação se fecha. Não vejo o PT levando até o extremo essa discussão de tirar a anistia em troca do apoio, porque o partido tem a maior bancada, de fato, mas ele tem também um cálculo político ali de que sozinho ele não vai conseguir barrar esse projeto.